do Paulo Nogueira Batista, economista, um dos idealizadores do BRICS. Seja bem-vindo, Paulo Nogueira. Obrigado, Yara. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Então, Aninha, eu queria inclusive aproveitar o gancho da fala do Berzoini, porque além da nova rota da seda, Paulo, a gente tem visto um movimento de desdolarização dos BRICS. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a importância desse movimento para o desenvolvimento nacional. Yara, eu escutei agora o final da entrevista do Berzoini, quando ele falou de China, nova rota da seda, e estou de acordo, totalmente de acordo com o que eu ouvi da parte final da entrevista dele. Ele colocou muito bem, o Brasil deve entrar na rota da seda, na nova rota da seda, sim, desde que seja bem negociada. Não é simplesmente aderir a um pacote pronto. Os chineses terão, acredito, flexibilidade para entender que o Brasil tem condições de pretear os seus interesses nessa nova rota da seda. Não é favor para ninguém. São países independentes que dão o cilho de acordo com os seus interesses. Concordo também com ele que os Estados Unidos oferecem menos do que a China nos oferece. Aliás, os Estados Unidos oferecem menos para a África, para tudo quanto é canto, e a China está muito mais ativa na cooperação internacional. Sobre a desdolarização, Yara. Uma interferência aqui. Esse projeto da desdolarização é um projeto que está em andamento. E é importante, porque o dólar não está se mostrando mais confiável, por razão das várias sanções que foram aplicadas. Inclusive a Venezuela, que sofreu muito as sanções recorrentes do uso do dólar e do sistema financeiro norte-americano. A Rússia também. Também a Afeganistão. Também a Síria. Também a Líbia, em certa época. O Irã. Então, é grande número de países que sofrem com o abuso dos Estados Unidos na utilização do dólar como moeda de liquidez internacional. Então, é natural que os países busquem saídas. E os BRICS podem, podem, não necessariamente acontecerá, mas podem desempenhar um papel importante nisso. Eu creio que o Brasil tem um papel muito especial aí, viu, Yara? Porque nós exerceremos a presidência dos BRICS em 2025, no ano que vem. E em 2024 é a Rússia que preside. E a Rússia está tentando, pelo que eu sei, não sem dificuldades, não facilmente, está tentando avançar nessa discussão da desdolarização, inclusive da eventual criação de uma moeda de referência dos BRICS, que é um objetivo importante que o próprio presidente Lula já endossou em agosto do ano passado, quando ele foi na cúpula dos BRICS em Onesburgo, na África do Sul. Então, é um tema da maior importância para o qual o Brasil pode contribuir, sim, de maneira decisiva até. Muito bom. Vamos continuar nos temas internacionais. É inescapável te perguntar, Paulo, como você está vendo essa situação da eleição na Venezuela e tudo o que envolve as reações internacionais, a postura do presidente Lula, como você está vendo essa situação? Olha, eu acompanhei o posicionamento do presidente na segunda-feira, depois, hoje, terça-feira, e eu creio que o posicionamento dele está bom. Quer ver um sintoma disso? Ele está sendo atacadíssimo na mídia tradicional, nos jornais, nas televisões. Se não, eu creio, eu acho que ele está atuando bem. Pode ser, não sei o senhor, a atuação que é ideal. Ideal também não existe, né? Ele está se manifestando, e está colocando os pontos nos ios até certo ponto, viu? E o que ele está dizendo? Não aconteceu nada de anormal na eleição de domingo. Se a oposição estiver descontente, que vá à justiça. Essa declaração dele, eu estou tentando resumir, talvez não tão fielmente, mas eu creio que foi isso o essencial que ele disse, essas declarações dele foram muito mal recebidas pelas televisões, pela mídia tradicional brasileira, não tanto pelos americanos. Você viu que o Biden telefona para ele, pede para falar com ele ontem, o presidente dos Estados Unidos ontem, terça-feira, dia 30 de julho, ele ligou para o Lula, não? Pediu para falar com o Lula, e tiver uma conversa sobre o assunto. Até onde se pode julgar de fora, foi uma conversa positiva, né? Claro que só quem participou pode saber, né? Então, eu vejo com preocupação a situação na Venezuela, né? Porque está se sentando a dar mais um golpe, né? Em cima agora do Maduro, né? E nós já vimos esse filme, né? Já vimos esse filme em vários países, na Ucrânia, aqui no Brasil, em 2016, né? Na Ucrânia em 2014, nas Revoluções Coloridas, né? Porque, Yara... Eu acho que o Paulo congelou. Eu acho. É, ele deu uma caída. Enquanto ele retoma, Aninha... Não, Yara, o Paulo está aqui. Ah, e para mim ele tinha sumido. Desculpa, eu acho que é para mim. Para mim não vai sumir, não. Eu queria... Exemplos de golpes, né? Ele estava falando da Bolívia. Eu ia complementar a Paulo Bolívia também, mas estava falando em 2019. Sem dúvida, Bolívia é um exemplo crasso, né? Em 2019, né? Se não me falha a memória. Então, o que eu queria dizer, se eu vejo o seguinte, democracia é um valor. Não é, entretanto, um valor universal, como se diz às vezes. Porque essa conversa de universal pode levar a mal entendido. Ao entendido que existe um modelo ocidental de democracia e quem vai ser universalizado. Mas é um valor. Não é um valor universal, mas é um valor. Agora, não se pode querer que a democracia esteja imposta a um país de fora para dentro. Pelos Estados Unidos e a Venezuela. A Venezuela tem que construir a sua própria democracia com as suas forças internas, entende? E ao Brasil, não cabe ficar se metendo, no meu entender. O Brasil não deve se meter na política dos outros países. Não deve se comportar como se fossem os Estados Unidos da América do Sul querendo dar pitaco na situação política de todos os países. Não pode, de jeito nenhum, sabe? É um erro estratégico, um erro político que o Brasil se posiciona dessa forma, na minha modesta opinião. Paulo, eu queria que você analisasse esse duelo aí, entre o Maduro e o Elon Musk. O Maduro desafiou o bilionário. Eu acho que tem muita relação com o lançamento hoje, pelo anúncio pelo presidente Lula durante a Conferência de Ciência e Tecnologia de um plano nacional para a inteligência artificial de Big Tech, de um modo geral. Como que você avalia esse duelo aí entre essas duas figuras públicas e qual o papel do Brasil nesse contexto? Olha, Iara, eu não estou acompanhando as manifestações do Elon Musk e não sei bem o que ele está dizendo, não quero comentar por tanto, mas ele talvez faça parte de um esquema maior, de um esquema maior norte-americano, dos Estados Unidos, e que é, por força, o quê? O que eles querem? Eles querem os recursos naturais da Venezuela, petróleo, entende? Como queriam na Bolívia, se não me pariu a memória, o Xisto, não é? Lítio. Como? Lítio, que faz bateria. O lítio, exato. No caso da Unic. Está de falar de Unic, lá o lítio. Então, você veja, é uma situação análoga, entende? Os recursos naturais são importantes, os recursos minerais, no caso, e os americanos, os europeus, acostumados a mandar no mundo, querem ter acesso livre a isso, se puderem, botam lá um... um Títeri, como era aquela boliviana, cujo nome agora me escapa, como era... Janine Ayes. Isso. Janine Ayes. Janine Ayes, né? É, Añez. Añez, é. Não, nem vale a pena, eu esqueço, porque é melhor esquecer essas figuras. Tem nome que é melhor esquecer, na cabeça da gente. Mas esse outro, agora essa Corina, pode ser uma nova Janine Ayes, pode ser, ou esse candidato deles, que parece que não tem expressão nenhuma, esse embaixador aposentado, não tem peso nenhum, não consegue nem se manifestar de maneira clara, né? Então, eu vejo, eu vejo com preocupação essa situação da Venezuela, mas eu acho que nós podemos ter um final positivo. O que seria a Venezuela preservar a sua soberania e o Brasil ajudar nisso, né? Se puder, o Brasil não deve se meter, mas eu tenho que cooperar de igual para igual com todos os seus vizinhos, sem exceção. Muito bem. Vamos vir aqui um pouquinho para os temas nacionais, então, né? A gente fez de fora, para a gente. Tem um anúncio novo da PNAD, fechando o trimestre, Paulo, de uma queda ainda maior do desemprego, né? Em relação ao trimestre passado, 1%, e tem gente falando de pleno emprego, né? Eu sei que tem uma certa controvérsia sobre esse uso desse conceito. Como você vê essa... É uma grande conquista, né? E não do governo Lula. Bom, pergunta importante, Yara, essa que você está fazendo, porque o que nós vemos aí, em primeiro lugar, é uma notícia muito positiva, que é o desemprego aberto, né? O desemprego daqueles que estão procurando ativamente emprego no período de referência da pesquisa. Isso caiu para 6,9%, o que é um resultado muito positivo. Mas significa que a economia está no pleno emprego do trabalho, da força de trabalho? Não creio, porque se você observar não só o desemprego aberto, que é importante, mas também conceitos mais amplos de desemprego, desemprego por desalento, desemprego por insuficiência de horas trabalhadas, desemprego por trabalho precário, você vai ver que as taxas de desemprego globais são muito mais altas. Agora, eu não cheguei a olhar como é que está nessa pesquisa a taxa de desemprego mais ampla, não tive tempo ainda, mas ela será necessariamente consideravelmente mais alta do que essa taxa de desemprego aberta. Por que eu estou frisando esse ponto? Sabe o quê? Porque o lado negativo dessa boa notícia é que o Banco Central vai querer dizer que a economia está aquecida demais, os salários vão começar a subir, vão atrapalhar o controle da inflação. Então, tem toda uma controvérsia interna e em torno do Banco Central sobre o que significam esses dados. Então, não vamos, sim, positivos, mas não a ponto de justificar da parte do Banco Central, para eu entender, uma postura restritiva por conta de excesso de aquecimento da economia. Eu queria ir para fora de novo, Aninha. Eu queria ouvir do Paulo Nogueira Batista a análise dele sobre essa escalada nas tensões do Oriente Médio, aí num genocídio que a gente, desde outubro e agora com esse ataque de Israel, o índice de Jerão que matou o líder do Hamas. Como que você avalia esse cenário hoje, Paulo? Israel, além de genocida, tem sido totalmente irresponsável porque está tentando sistematicamente provocar os vizinhos, provocar o Hezbollah, provocar o Líbano, provocar o Irã e com isso vai criando o risco de uma conflagração regional. O que eles estão querendo? As interpretações variam, mas eu creio que você pode dizer que eles estão tentando atrair os Estados Unidos para uma guerra regional, forçar a mão dos Estados Unidos para que eles entrem em uma guerra que envolveria o Irã, que envolveria Israel e outros países. Os americanos não têm interesse nisso, pelo que eu posso ver. Os americanos não querem se meter nessa fria, ainda mais agora que eles estão disputando a eleição. Então, não me parece que seja um momento bom para os americanos tentarem entrar ali. Mas vai saber, os americanos fazem o diabo para apoiar Israel. A força do lobby sionista nos Estados Unidos é tal que a política americana fica subordinada em grande medida a esse lobby. Portanto, é Israel. Então, eu vejo com preocupação o que pode acontecer lá. Pode facilmente degenerar de novo, mais ainda. É assustador como eles continuam. E até outro dia aqui na fórum que a gente fica acompanhando as notícias que estão mais criando interesse no público, na audiência em geral, a grande discussão era sobre essas eleições nos Estados Unidos em relação principalmente com a questão palestina, nesse momento. Você vê essa eleição deste ano, particularmente 2024, para esse tema que nós estávamos conversando, Oriente Médio, Palestina, tanto faz um ou outro, há diferenças entre o projeto dos republicanos e dos democratas para a presidência? Ana, essa é uma questão muito controvertida, como você sabe. A eleição de 2024, que eu pôr a Trump de um lado e a Kamala Harris, não sei se é Kamala ou Kamala, mas enfim, há uma controvérsia... O pessoal fala de Kamala, sim. É Kamala, então fala Kamala. Kamala de um lado e Trump do outro, é uma questão delicada, porque você tem, na verdade, você tem a força do lobby israelense nos dois partidos, é uma força bipartidária, ela influi sobre os republicanos, essa força influi também sobre os democratas, tanto que entra governo, sai governo, entra democrata, sai republicano, e a postura americana em relação a Israel não muda substancialmente, não muda estrategicamente, vamos dizer assim, porque os americanos normalmente dão apoio aos absurdos que Israel vem cometendo e não é de agora, Israel está fazendo barbaridades ali há muito, muito tempo, não começou em outubro de 2023, não, não começou ali, remonta a criação do Estado de Israel, pela maneira como foi feita a criação do Estado de Israel em 1948, já ali começou, começou esse absurdo que é você ocupar as terras alheias, expulsar a população local para estabelecer os rentistas do holocausto, como chamou Saramago, entende? Os judeus disseram Saramago se tornaram rentistas do holocausto, fazem, agora está ficando difícil isso, continuarem na posição de rentistas, que estão fazendo um holocausto contra os palestinos, estão perdendo qualquer condição, qualquer não digo, mas está cada vez mais difícil para eles se vitimizarem, muito mais difícil do que era antes, o mundo inteiro está vendo o que está sendo feito lá na faixa de Gaza, agora bombardeio ao Líbano, ataques aqui, ataques acolá, assassinatos de líderes no Hamas, em Irã, uma provocação, no Irã, uma provocação direta que os israelenses fazem agora em final de julho de 2024, a um país importante, como é que o Irã vai responder a essa questão que a gente não sabe esclarecer agora, mas pode acontecer muita coisa, vamos ver, vamos ver se o Irã será comedido na reação ou se ele está sem condições políticas de ser comedido de novo, isso é que fica difícil de avaliar de fora. Paulo, aqui para os finalmentes da sua participação, quero trazer alguns comentários aqui da nossa audiência, Lala Vim comenta que você tem um pensamento independente, equilibrado e dedicado ao interesse nacional da turma do fã-clube do Paulo Nogueira Batista, aí aqui tem um comentário interessante que como você tem esse histórico com a formação do Banco dos BRICS e dos BRICS, eu queria que você comentasse aqui, o Rodrigo Gonzaga ele fala que o Brasil não está atuando com força no BRICS neste ano e tem ocultado a presença da Rússia no C20, no G20, eu imagino que seja, como podemos pedir benefícios onde não estamos presentes e fazemos questão de não estarmos lá? Eu acho interessante o comentário dele para você finalizar a sua participação aqui conosco. Olha, eu creio, Iara, que de fato você tem uma situação complicada nos BRICS, porque veja bem, o que aconteceu em 2024? O Brasil está exercendo a presidência do G20, tá? E uma das coisas boas que aconteceu, diga-se, a bem da verdade, no governo Bolsonaro, foi que o Brasil pediu para trocar com a Rússia, o Brasil ia ter a presidência dos BRICS e a presidência do G20 em 2024, simultaneamente. Vou te dizer que eu era a favor de continuar com essa abordagem. Eu era um dos que dizia, não, não, o Brasil pode tocar as duas, há uma sinergia entre o BRICS e o G20, mas era errada essa minha posição, porque o Brasil não tem condições materiais, humanas, de equipes para tocar as duas presidências ao mesmo tempo, sabe? Então, o Brasil está tocando a do G20 com dificuldades, o G20 é complicado, está se preparando para conduzir a presidência dos BRICS em 2025. Espero que se prepare, espero que o governo em vários setores, Tamaraty, Fazenda, Banco Central, etc., já esteja pensando seriamente no que o Brasil vai fazer quando exercer a presidência dos BRICS. Aí você tem temas como aquele que você levantou no início da nossa congresso, desdolarização, não é? Você tem outro tema importante, a ampliação do número de países dentro dos BRICS. De que maneira, com que critérios, em que velocidade, quantos novos membros deveriam entrar, são todas questões que o Brasil, na condição de presidente dos BRICS em 2025, terá de resolver. Maravilha, Aninha, você tem mais alguma pergunta para a gente liberar? O Paulo Nogueira, agradecendo aqui da presença ilustre aqui no nosso Jornal da Fórum hoje. Eu queria fazer uma última pergunta ainda sobre BRICS, porque eu sei que o Paulo acompanha bastante. Como está a questão de incorporação de novos países? isso está nessa pauta agora da Rússia ou não? Isso está paralisado por enquanto para um futuro? Pelo que eu sei, Ana, esse assunto da entrada de novos países no grupo BRICS, da formação política BRICS, está na pauta, sim. Muitos países, aparentemente, estão se manifestando querendo entrar no grupo. Só uma coisa importante para a clareza desse tema distinguir a entrada de países na formação política BRICS da entrada de países no banco dos BRICS. Sim, sim, claro. Que eu ajudei a fundar. Sim, não. Coisas diferentes. Questões distintas, né? Então, o país pode estar no banco dos BRICS e não estar no grupo BRICS político, né? A mesma coisa vale para o inverso, entende? Como é que está a ampliação da formação política BRICS? Os cinco países originais originais não, os cinco que existiam até recentemente, os quatro originais mais rápidos, convidaram seis países para começar a serem membros plenos a partir de janeiro de 24, de 2024. Desses seis países, a Argentina recusou, a Argentina recusou, felizmente, e um país que se esperava que aceitasse, Arábia Saudita, está em cima do muro. Não se sabe se adentrou, se não entrou, participa das reuniões, mas não formalizou a aceitação. Então, esse é o estado da situação no momento. E agora, o que precisa ser visto é daqui para frente, quem vai entrar, com que critérios, com que velocidade, entende? porque eu não sei, com toda sinceridade, se interessa ao Brasil, por exemplo, que os BRICS cresçam rapidamente com muitos países entrando, o peso ativo do Brasil diminuindo, sabe? E virando uma espécie de nação, Nações Unidas do Sul Global, tão ineficaz quanto as Nações Unidas propriamente ditas, entende? Porque é difícil você chegar a resultados com cinco países, como na minha época. na época lá dos BRICS e no novo plano de desenvolvimento. Imagina com dez, quinze, vinte. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tema da ampliação dos BRICS do meu entender. É um assunto que eu também gosto muito de acompanhar, sabe, Paulo? Mas com parcimônia, porque às vezes as pessoas veem o BRICS como uma panaceia, e não é bem assim, ali a disputa é política, e o Banco dos BRICS também tem uma situação bem complexa, ali de você agir, mas agora com o ingresso dessas novas forças, ali as coisas não são simples, mas, poxa, muito obrigada, queria até trazer aqui, olha, o Rodrigo agradeceu a você ter respondido ao questionamento dele, e ele comenta que ele queria que o Brasil tivesse indicado o Uruguai, que é membro do novo Banco de desenvolvimento na Cimeira, que é um termo português de Portugal, que na verdade é o encontro, a cúpula, lá na África do Sul e com a Argentina, aí eu não sei se eu concordo ou não, mas tudo bem, é questão... Não, eu não acho que nesse caso o Rodrigo tenha dado uma boa ideia que o Uruguai é pequeno e é um país pequeno, com todo respeito que o Uruguai é um país nosso, do Mercosul, mas é um país pequeno e que não necessariamente tem uma afinidade com os BRICS, com projetos. Então, se for para escolher um outro latino-americano, quem sabe, não sei, ponto de interrogação, Colômbia ou Bolívia, não necessariamente um país como o Uruguai, mas isso é uma questão que ainda vai ser discutida e resolvida pelas pessoas que estão envolvidas. Exatamente. Mas, olha, muito obrigada pela sua participação, Paulo, volte sempre, sempre um prazer ouvir o que você falando, não é, Aninha? Com certeza, sempre uma honra. Eu que agradeço Yara e Ana e agradeço a todos que nos acompanharam também. Abraço. Tchau, Tchau. Até a próxima. Tchau.